O capitão da seleção, bolando, leva a bola, ele leva a bola Ele tá contra dois, faz duas fintas rápidas Passa para o seu colega, passa para o outro Esse colega dele é muito experiente Ele é malante, ele é muito rijo, faz várias fintas Pessoal é que ele tá fazendo isso, o que ele tá fazendo? Ele tá metendo o seu adversário tonto, ele tá metendo o seu adversário tonto Olha só o que ele tá fazendo, olha só o que ele tá fazendo Esse malanjinho é malaique, esse malanjinho Esse malanjinho da Angola Ele leva a bola, ele passa para o Carlinho Carlinho, Carlinho leva a bola, Carlinho leva a bola Carlinho passa para Mangushi, Mangushi acho que vai chutar Mangushi, golo do Mangushi Angola tá jogando muito bem, tá ganhando um zero O próximo jogo acho que a Angola vai ganhar também Angola tá jogando muito bem Olha só o Mangushi é levar a bola, olha só o Mangushi Mangushi é levar a bola Esse cara do Mangushi joga bem, cara Mangushi tá muito bem, olha o Mangushi que vai fazer Mangushi vinta um, Mangushi vinta outro, Mangushi Mangushi passa no seu capitão Capitão espera, a três do seu capitão tem um Ying Mangushi tranca a cara Capitão passa Leva a bola, leva O Ying até não tem a entender nada Mangushi corre para a ala Capitão passa Passa para Mangushi, Mangushi Leva a bola, Mangushi Fintão Mangushi vai chutar e cruzamento Carlinho, golo do Carlinho 2-0, Angola tá jogando muito bem Até não entendi nada Esse tipo é azar, Angola tá jogando sim Estamos em direito a partir da Bola TV Esse jogo foi muito bom Esse canal é do Cristiano Ronaldo E já estamos aqui Espero que Angola joga mesmo bem no próximo jogo Agora eu vou passar a bola para o meu outro colega da sala Obrigado pela entrega E já estamos aqui em direito A partir da Bola TV Como o meu colega disse Esse canal é do Cristiano Ronaldo Então no próximo jogo vamos ver Brasil vs Angola